É isso aí pessoal do canal do avião, estamos mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba, claro, gravando para vocês o melhor dos pousos e decolagens aqui no aeroporto da nossa cidade. E olha só, tem aí um turbo-hélice, um bimotor que vai estar se preparando para mais uma decolagem e nós vamos decolando junto com o piloto. Beleza pessoal? Aquela famosa encarada na pista e partindo para correr então. Então, o ronco dos motores, vou deixar você ouvir à vontade aí. Olha só pessoal, vamos ver se a gente consegue focar bem legal mesmo no momento que saem as rodas do chão, que é aquele momento que a gente gosta muito de ver. E pessoal, foi muito rápido. O vento está um pouquinho forte, está ajudando bastante, então ele decolou muito rápido e a gente acabou não podendo presenciar aí. O momento ali da decolagem, olha só, já dá aquela remetida para a esquerda. Que legal, muito legal. Então aí pessoal, imagens belíssimas aí para vocês aqui do aeroporto de Sorocaba, tá bom? Você pode prestigiar, você pode contemplar, você pode conhecer através do aeroporto de Sorocaba, você pode conhecer parte aí do aeroporto de Sorocaba. Principalmente nos finais de semana, beleza pessoal? Então, fica aí com essas imagens, um abraço pessoal, até o próximo vídeo, valeu!